Olá a todos, esse é mais um vídeo de continuação sobre as capacidades do SU-25T, um avião que tem de graça para você jogar DCS World. Eu tenho um vídeo super completo explicando os básicos de como voar e usar várias armas deste avião. Dá uma checada no link que deve estar aparecendo aí no canto superior do vídeo, ou mesmo no link que está na descrição deste vídeo, pois muito que eu vou falar aqui depende que você já saiba operar o básico dos sistemas do SU-25T. Do vídeo anterior ficou faltando explicar uma função muito importante deste avião, que pode fazer uma diferença enorme no conflito, que é a capacidade de suprimir as defesas aéreas inimigas, também conhecida pela SIG em inglês SEED. Infelizmente não tem como eu só falar aperta esse botão, aperta aquele outro botão e o inimigo explode. Para esse recurso eu tenho que explicar um pouco sobre o sistema de aviso de radares, ou RWR, de como funciona radares e também como usar isso para destruir as estações inimigas. Por isso esse vídeo acabou ficando separado e pode ser um pouquinho mais comprido que o outro. Para operações de SIG, você vai precisar instalar na barriga do seu avião um port chamado Fantasmagoria. Não sei por que esse nome é mais. Tá aí. Você tem duas opções de mísseis antirradiação. O KH-58U, que só pode ser instalado nessas estações mais centrais do avião, e também os mísseis KH-25MPU. A diferença entre eles é que o KH-58U tem um alcance maior, mas é muito mais pesado e você só pode levar dois. Já o KH-25MPU é mais leve e você consegue levar até quatro, só que seu alcance é menor. Então planeje bem de acordo com sua missão quais você vai levar. Daí é só decolar e ir em direção para onde tem inimigos. Antes de falar sobre como atacar com mísseis, precisamos falar sobre o RWR. O RWR é este painel localizado no canto inferior direito do cockpit do seu avião. Ele serve para indicar se tem algum radar te detectando, se esse radar está focando em você e se um mísseis foi disparado em sua direção. Ele só consegue indicar duas ameaças por vez, mostrando as informações dos sinais mais fortes. Então, às vezes você poderá ter vários radares no chão e vários aviões no ar, todos lhe detectando, mas ele só vai mostrar os dois que estiverem com os sinais mais fortes focados em você. Agora vamos ver o que toda essa simbologia significa. Nesse momento eu gostaria que você pausasse o vídeo e lesse tudo o que está nessa imagem. Caso esteja ruim de ler, tem um link da descrição desse vídeo que é só clicar e você vai abrir a imagem em maior resolução. É bom você ler e entender ela por completo. Assim podemos seguir com uma aplicação prática. Nesta situação eu estou voando baixo, dentro de um vale. Dos meus dois lados tem montanhas bem altas que bloqueiam o sinal de qualquer radar inimigo que possa me detectar. Agora eu vou subir para uma altitude maior aí e deixar ser detectado por radares inimigos. Além da simbologia visual que nós vimos no ponto anterior, também vamos começar a escutar um aviso sonoro do RWR. Olha lá, estou sendo detectado. Aqui podemos ver que temos um radar de solo me detectando à minha esquerda e um avião me detectando à minha direita. De acordo com a simbologia do RWR, a ameaça primária, ou seja, que tem maior intensidade de radar, é a ameaça do solo que está vindo à minha esquerda. Agora eu vou voltar a mergulhar para o fundo do vale e vemos que o RWR irá se apagar e ficar quieto, pois, como havia dito, os sinais de radares não atravessam montanhas. Ao contrário das histórias que o Pedrinho da sua sala fica contando para você, que o tio dele é piloto de jato, etc. Não acredito no Pedrinho. Agora que sabemos onde a ameaça está, vamos destruí-la. Ative o modo de ataque contra o solo apertando a tecla 7. Sabemos que o sistema antiaéreo com radares estão localizados à nossa esquerda, então vamos voar em direção a ela de acordo com os indicativos do RWR. Cicle entre os armamentos até selecionar os mísseis anti-radar pressionando a tecla D do teclado. Ligue o pod Fantasmagória de localização de origem de sinais de radares com a tecla I. No seu HUD, você irá ver o local de origem do radar que está ali detectando, sinalizado por este losango. Mexa o TDC, que é este quadrado em seu HUD, para cima do losango. Pressione ENTER com o teclado para travar no alvo. A simbologia muda de um losango para um círculo. Isto significa que o mísseis anti-radar sabe para onde ele tem que voar. Espere até estar dentro da distância de disparo. Isto é indicado por esta seta e esta barrinha do lado esquerdo do HUD. Quando esta seta passar para debaixo da barrinha, irá aparecer no seu HUD o sinal de autorização de lançamento. Segure o gatilho do seu joystick e o mísseis será lançado. Por precaução, sempre lance alguns mísseis contra os radares que estão lhe detectando. Normalmente, estas estações têm algum sistema de defesa próprio. Você não precisa continuar com o alvo travado olhando para ele. Você, inclusive, pode fugir para evitar que mísseis sejam lançados contra você. Se o radar desligar durante o voo do míssel, pode ser que ele perca a precisão. Então é bom você, ou outro amigo, em voo, continuar visível para o radar inimigo continuar ligado. Todo este princípio também pode ser usado para atacar navios inimigos que possuem radar a bordo deles que estão te detectando. Além de radares a bordo, os navios também possuem um bom sistema de defesa anti-mísseis. Então, quando for atacar os barquinhos, taca bastante mísseis. E é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um tutorial desse jato de ataque que é de graça. Ou seja, já é seu. Para saber mais sobre ele, basta ver meu outro vídeo que está na descrição, ou aparecendo aí na sua tela. Daí você pode brincar sozinho ou voar online com mais amigos para fazer a diferença numa batalha. E vamos voar!